Bom dia pessoal, estamos acordando aqui no hotel com o Edson preparado para falar na rádio porque hoje é o dia que ele fala na rádio e tal não é ele, vai falar daqui mesmo antes de não sair está esperando para entrar na rádio, daqui a pouco te chamam depois nós vamos tomar café e vamos sair Bom dia, bom dia Roberto, Preto, Clécio, ouvintes da Radioativa estou na Georgia hoje, num passeio com a família como os meus filhos estão de férias, a gente veio fazer um pequeno passeio aqui no estado da Georgia até amanhã nós vamos para a divisa de um outro estado que é perto daqui também que é Carolina do Sul, aí depois a gente volta para o nosso dia a dia lá para Orlando E aí que nós fomos lá numa tentativa de tomar café porque o Edson ficou falando na rádio, só que no momento que ele acabou a rádio aí já tinha acabado o café também já finalizaram o horário do café então nós vamos comer alguma coisa no quarto do hotel mesmo só que o Edson está trabalhando porque alguém ligou para ele e ele está fazendo uma reunião online, né? eu vou ter que fazer o check-in então e depois nós vamos seguir aqui em Savannah ver algumas coisas que nós não vimos e vamos seguir para Charleston, South Carolina ah, deixa eu contar, deixa eu contar uma coisa primeiro nós vimos um americano, nós passamos por um americano aqui ele parou nós e ele, de que país vocês são? nós, Brasil, ele, ah, que legal, não sei o que eu não falo português e eu, eu acho que tu é das poucas pessoas que sabem que nós falamos português e não em espanhol aí ele começou a falar um pouquinho em espanhol ele disse, ah, eu falo um pouco de espanhol, não sei o que eu acho que uns 20 minutos conversando com ele e, resumindo, o cara adora línguas como nós e nós conversamos muita coisa muito legal mas, e ele é de New Orleans e fizemos uma amizade então, quem sabe, uma próxima vez quando nós for para New Orleans, que nós queremos ir também nós encontramos com ele, ele se ofereceu para ser nosso guia lá e aí que eu fiz o check-out e o meu marido está nesse quarto fechado ainda e eles estão querendo limpar o quarto ah, eu achei que ele ia bater ali para fazer ele sair e eu só quero ver, né já fiz o check-out, já está tudo no carro e o homem continua ali, na reunião dele assim, amanhã de tarde eu já estou em um ano, já estou em casa então eu estou disponível amanhã eu já estou em casa olha que coisa mais linda as pessoas em savana são muito gentis nós estávamos chegando nesse prédio histórico e esse homem que estava na janela batendo o tapete começou a dar dicas para nós e também ensinar sobre a história do prédio então essa casa aqui foi feita pelo William Jay e foi completada em 1819 e o cara até disse ali dessa casa que foi a primeira casa dos Estados Unidos que tinha água água, corrente isso daí isso daqui também era o tempo da escravidão vendiam escravos aqui nessa casa vendiam escravos? é, vendiam escravos nessa casa e... como é que é o nome desse lugar? é Owens Thomas House and Slave Waters construção da... construção da... é Regency Regency e é um museu aqui é a entrada do museu ah... quanto que é? adulto 22, 20 estudante 15 criança 5 esse é um lugar que nós vimos ontem que nós vimos nas nossas pesquisas também que o povo faz fila para ir aqui nós vamos ver o que quer que tem aqui, né? sorvete inventor do tutti-frutti sim, como parecia como era algo que... café samples maravilhoso meu deus, é maravilhoso maravilhoso, né? maravilhoso, né? você não tem que se preocupar com o alcoóol porque... é tudo... ah, ok tem que saber, né? tem que saber, né? tem que saber, né? mais delícia qual que é o teu, então? tutti-frutti e blueberry cheesecake hum... e o teu? hum... e tu vai pegar igual o meu, né? que é tutti-frutti e savanna... esqueci o nome social life savanna social life gostei do nome o da bela, esse de blueberry pra imaginar o sabor sabe sabor de blueberry, né? não mirtilo mirtilo se uma mulher chique tivesse um perfume chique em 1920 e isso fosse transformado num sorvete seria esse sorvete aí esses outros aqui o tutti-frutti eu só peguei porque é tradicional mas ele é... ok e o outro de chocolate é maravilhoso só que eu não consigo comer tudo isso já não aguento mais mas é muito bom mesmo nós tínhamos nos programado pra ir jantar ali na noite anterior mas nós saímos do passeio muito tarde e já tava fechado então hoje nós decidimos só ir na gift shop e dar uma passeada pra conhecer o lugar e dá pra entrar e visitar então vamos conhecer você tem uma gift shop? sim, nós estamos ali oh, aliás? ok, obrigado ai amei, já quero já quero tu viu como ela atende o telefone? olha que legal eu queria uma camiseta de lembrança e se fosse uma camiseta com cara bem de pirata melhor ainda porque esse lugar que hoje é um restaurante antigamente era uma taverna frequentada por piratas um mapa de pirata na garrafa tem gente que vai pras praias só pra encontrar e colecionar dentro de tubarão voodoo é pra jacu voodoo é pra jacu olha que legal eu não tenho a Harley Davidson ainda, mas já poderia comprar o meu lenço tu vai ser um pirata que anda dando uma Harley Davidson? sim aqui as bandeiras de piratas eu sei o signo eu sei a expressão eu sei o que dizer para outras pessoas o que eu quero dizer o que eu sinto só para minha imagem você sabe? você sabe? você sabe? você sabe? tá fácil? tô brincando no inglês já né? o que? o que? O que é isso? O Leonardo de uma loja frágil assim, me preocupa um pouco, hein? O que que tu acha do Leonardo de uma loja cheia de coisas frágeis? Perigo É? Toca Ui, é uma esponja? Credo, é uma esponja É, eu achei que você nasce por ele Pois é? Deixa eu pôr isso aqui, ó É, que é coral mesmo, né? Break it, buy it É, foi por isso que... Tá escrito? Sim, ó Break it, buy it Foi por isso que nós ficamos preocupados com o Leonardo, porque quando ele era pequeno nós já tivemos que comprar coisas em lojas tipo essa por causa dele Minha família vai lembrar Aquele programa que eu gostava de assistir Ah, fazendo a faca? É, no Brasil é o desafio sobre fogo Ah, sim Que mostra bem o padrão do aço Ah, esse é o padrão do aço? É 500 dólares É O couro de jacaré E esse furo é suspeito Furo? Ah, lá pra baixo Olha aqui, ó Olha que espaço bonitinho Eu tô encantada pelos prédios, olha só Coisa mais linda Isso aqui, antes deles inventarem o cálculo pra conforto da escada Meu senhor Meu senhor Quase subi as pirâmides lá do México Mas pense em alto Descer é igual as pirâmides do México também Só assim Se tiver amor aos dentes Se tiver amor aos dentes Se tiver amor aos dentes Aqui não funciona mais Porque tem muito carro passando, eu acho Só se tem horário específico De que ano será que são esses prédios? Ah, deve ser 1.700 e 1.700 Será? 1.700? Será que é tão antigo assim? Eu acho que a Georgia é um lugar que as pessoas não falam muito Que merece reconhecimento É um lugar com bastante história, cultura E obviamente a paisagem é muito linda Pois é Quais que são as nossas conclusões sobre savana? Vamos ficar aqui na sombra, que é um calor também Porque com esse solaço É uma das minhas cidades favoritas Se não a minha cidade favorita dos Estados Unidos Nossa! Umas do mundo, mas não a favorita do mundo Não, eu só achei um ponto bem acolhedor Predomina praticamente só o inglês aqui Não se ouve falar espanhol Não se escuta o seu idioma Minha conclusão sobre savana então Riquíssima em história Arquitetura linda Pessoas super agradáveis e simpáticas Tem desde o centro histórico com arquitetura lindíssima Até aqui a beira do mar Quer dizer, aqui não é a beira do mar, é um lago É um rio Mas Aqui é mais voltado a piratas A história então E tudo relacionado a água né E nós não Vamos na parte do mar Explorar a praia e tal Mas pelo que deu pra ver tem Pra tudo que é gosto, sabe? Amei a cidade Amei Ótimas experiências Welcome to South Carolina E eu estou dirigindo O que é que vocês acham que vai ser o nosso hotel? Melhor ou pior que o anterior? Pelo que eu vi, eu acho que vai ser no mesmo nível Um pouquinho melhor Não, a gente nunca consegue parar de nos dar surpresas Tem cheiro de pedra Tem cheiro de pedra Tem cheiro de pedra Não, tem duas caroinhas porque Tem gente pescando lá, ó Olha que legal, tem um mapa Onde estamos? Mostra aí Olha os confins aí Tchau Tchau